Boa noite a todos, meu nome é Diego, acho que só colocaram, não é aquele dado que está ali, eu me formei na Unisul, sou ortopedista traumatologista com área de situação em pé e tornozelo, eu fiz o fellow de pé no grupo do pé de Florianópolis. Então, o que é uma entorce? Porque quando você vai ver na literatura, eles já começam a falar em epidemiologia, nos artigos, então as pessoas falam, o que é a entorce? Então a entorce vem do latim exprimere, que ela vai significar, ou seja, pressionar para fora, é a perda momentânea da congruência articular, também ela é definida como uma lesão traumática de uma articulação com alongamento, arrancamento ou ruptura da cápsula ou dos ligamentos, porém sem deslocamento das superfícies articulares. Quando há esse deslocamento, seria uma luxação, que é a perda total da incongruência articular. Então a entorce do tornozelo, propriamente dita, é um evento dinâmico, resultado de um movimento em geral súbito e sem controle adequado, que submete a estresse várias estruturas anatômicas, que formam esse importante segmento do sistema musculoesquelético. Então esse segmento, ou seja, tem os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos que eu vou dar mais enfoque, e também a parte muscular, os estabilizadores dinâmicos, ou seja, nervos, e toda a parte vasculonervosa que está ao redor do tornozelo. Então, falando um pouco agora de epidêmio, as entorces, elas constituem 85% das lesões do tornozelo, e 85% das vezes elas envolvem um mecanismo de inversão, ou seja, essa inversão, ela não é um movimento só, a inversão se denomina pela flexão plantar e adução. Ao contrário, quando é a inversão, a dorsiflexão, seria a lesão do complexo medial deltoide, então o mais comum é essa inversão. E 25% das lesões musculoesqueléticas de todo o corpo são as entorces, então é bem frequente. As mulheres, elas são mais acometidas que os homens em atividades similares. Por que as mulheres são mais acometidas que os homens? Então, a mulher, ela tem toda uma flutuação hormonal, geralmente acontece na fase ovulatória, quando o estrógeno está mais elevado, e é onde tem o hormônio relaxina, e é onde tem os principais entorces acometidas nas mulheres nesse período. Então, mais ou menos hoje, ela é 1 a cada 10 mil indivíduos por dia sofrem entorces. Então, é muita gente, se for ver em todo o mundo, esses estudos foram nos Estados Unidos, em torno de 27 mil a 30 mil entorces dia, então é bastante mesmo. Então, geralmente, é mais lesões relacionadas ao esporte, por causa que o esporte vai arremessar uma bola do basquete, a recepção ao solo, você tem esse entorce. Então, o primeiro é o basquete, 45%, aqui na nossa área também, que todo mundo joga futebol, 31%, vôlei, tênis, pádel, squash, vários esportes acontece isso aí. Então, como eu já falei, o complexo lateral é mais frequente, então o ligamento fíbulo talar isolado, ele acomete em torno de 70% a 80%, o fíbulo talar associado ao fíbulo calcânio, em torno de 20%, e o fíbulo calcânio, somente ele, é bem mais raro, em torno de 5%. A sintesmose, o complexo medial, em torno de 10%, e a lesão do subtalar, também 10%. A lesão do ligamento deltóide é rara, como eu falei, geralmente associada com fraturas do maléu lateral, ou seja, ele é bem mais espesso, mais denso, que o ligamento fíbulo talar anterior. Então, o que leva isso aí, o que a pessoa, por que ela tem essa entorce? Então, tem as causas endógenas, no caso, a alteração do posicionamento do pé, um varo mais retropé do calcânio, a descompensação do equilíbrio muscular, ou seja, quando a musculatura, tanto a musculatura reversora e a inversora, tem aquele desequilíbrio, ou seja, uma parte muscular é mais forte, e é onde tem esse desbalanço, é onde favorece até uma entorce. A fadiga muscular, onde que dá fadiga muscular? Em atividades que são, tipo, maratonas, ou uma atividade, um triatlon, enfim, é onde você vê bastante isso aí, que a pessoa está muito cansada, é onde ela tenta relaxar e tem essa fadiga muscular, e com isso se dá entorce. E todas as alterações neurológicas também, que você vê geralmente em crianças, ou até aquele pé cavo, não sei qual, mas um pé torto congente no futuro, eles, quando são adultos, são mais acometidos, ou seja, tendo a entorce de tornozelo. Então, o tornozelo é considerado uma das articulações mais congruentes do corpo humano, a articulação é composta, ou seja, por uma sindesmose, que é uma união fibrosa, conectando as extremidades da ativa e da fíbula, e uma diartrose entre essas extremidades e o talus. Então, como a gente falou, que vai focar mais na parte ligamentar lateral, mostrando um pouco da anatomia, Então, o ligamento do fibro talar anterior, ali o ligamento do fibro talar anterior, então ele é um ligamento, ou seja, que ele está junto com a cápsula articular, ele está aderido a essa cápsula, então ele é um ligamento articular, diferente do calcânio fibular, que é um ligamento calcânio fibular, ele é um ligamento extracapsular, o ligamento fibro talar anterior, ele é responsável, ou seja, para não deixar, ou seja, o talus tem uma restrição com respeito à tíbia, então para não ter um deslocamento anterior do talus, e também ele controla a inversão do talus com respeito à fíbula também. O ligamento talo fibular posterior é o ligamento mais forte, geralmente em entorces, ou seja, é raro de acontecer a lesão desse ligamento, você vai ver isso enquanto tem fraturas associadas, ou até mesmo uma puxação do tornozelo. Então, a parte medial... Então, é o ligamento deltóide, que ele é mais, como eu falei, ele é mais resistente que a parte lateral, esse ligamento deltóide tem dois folhetos, a parte superficial e a parte profunda, então é mais raro acontecer esse tipo de lesão somente pelas entorces, então quando tem fraturas associadas. Aqui mostrando também como se dá o mecanismo de lesão, como a gente falou, tem aquela inversão, a flexão plantar, onde vai ter a lesão lá do fibula talar anterior. Aqui também, mais uma vez, mostrando a imagem, ou seja, quando vai ter a abdução, rotação externa ali, e a dorsiflexão, lesando o complexo medial deltóide. Aqui é um vídeo só exemplificando como que se dá, mais ou menos, a entorce inversão que é mais frequente, no futebol, por exemplo. Mostrando a parte ligamentar, a parte medial, lateral, os principais, o fibular anterior, toda parte da sintesmose, também o time fibular anterior, inferior e o posterior, calcânio fibular, mostrando a lesão quando vai se dar. Então, como que é o quadro clínico desse paciente? Você vai ver o grau da lesão de cada ligamento, certo? Então, a classificação que são existentes, das classificações, até eu discuti com os colegas, com os fisioterapeutas, enfim, tipo a anatômica, por exemplo. A anatômica, ela vai mostrar se o ligamento, ele utilizou somente o fibular anterior, se teve uma associação com o fibulotalar anterior e o calcânio fibular, tipo 2, e a tipo 3 da anatômica, é se tem uma lesão dos três ligamentos laterais, ou seja, fibulotalar anterior, calcânio fibular e o fibulotalar posterior. A outra classificação da American Medical Association, essa classificação que é o que se usa, mas que é mais corriqueira no Brasil, que é mostrando se, ou seja, o tipo 1 é somente um estiramento, o tipo 2 é uma lesão parcial, e o tipo 3 é uma lesão total. A classificação de Hamilton é uma classificação também com estiramento, mostrando se tem lesões microscópicas, ou lesões macroscópicas. A de Clanton e McGarvey, a gente vai ver posteriormente, eu vou dizer o porquê. Então, as lesões estão associadas de muitas lesões, porém, as que mais frequentes acometem quando tem uma entorce, então a lesão osteocondral do talus, mesmo sendo uma lesão primária, ou seja, tem um trabalho lá do Van Dyck em 96, sendo uma lesão aguda, já é um alto índice, 66,7%. Pode também estar associado uma síndrome do seio do talus posteriormente, os pacientes chegam relatando, essa sintomatologia, bem frequente também tem lesões dos fibulares posteriores, e até lesões nervosas, fibular superficial, sural, que pode acontecer isso aí. Então, quando o paciente vai chegar para ti, para fazer a anamnese ali, a descrição, como que foi esse mecanismo do trauma, como nós já falamos no começo, se é um trauma em inversão, ou um trauma reversão, como que foi, se foi caminhando, se foi correndo, se foi praticando alguma atividade esportiva, então, se já teve algum histórico de lesões prévias, porque muitos pacientes chegam para ti já quando, ah, não, já aconteceu isso aí, ficou um pouco roxo, inchado, botei no gelo, e depois não aconteceu mais nada. Então, às vezes eles chegam para ti no segundo, terceiro episódio, e às vezes o tratamento, a forma de tratar, modifica bastante. Então, o diagnóstico das lesões alimentares torna-se elementemente clínico, baseado na história do exame físico. O seu tratamento, inicialmente, é conservador. É o que eu estava falando que difere um pouco dos artigos da parte da fisioterapia, que eles já falam assim, se tem uma lesão completa, é cirúrgico. Não, então, no primeiro momento, ele é conservador com todo o protocolo da fisioterapia que a gente vai falar mais, vai falar posteriormente. Então, no exame físico, mesmo a gente só fazendo o enfoque que é da parte ligamentar, a gente tem que examinar o paciente como um todo, então, você vai ver a inspeção, coloração, deformidade, cicatrizes, idêmito, morações, avaliar todos aqueles pontos que a gente sabe, assim, para ver se não é uma fratura associada, toda, ou seja, a fíbula, você vai avaliar, maléu lateral, maléu medial, todas as preeminências ósseas, navicular, base do quinto metatarso, então, você avalia o paciente como um todo. Porém, a gente, lembrando mais uma vez, que o enfoque é só na parte ligamentar lateral. Então, esse é o exame principal que a gente consegue fazer, ou seja, é a gaveta o nome desse exame, esse exame é o paciente, como a gente vai conseguir examinar, é o paciente sentado na máquina, com o joelho em 90 graus, perna relaxada, alguma literatura fala que tem que estar no ângulo de 90 graus, e fazer um movimento antagônico, ou seja, segurar a tíbia e tracionar o talus para anteriormente, e alguma literatura fala que ele é mais fidedigno quando você consegue fazer uma inversão em torno de 10 a 15 graus, e daí, ou seja, você consegue tracionar melhor, e aí você consegue visualizar aquele sinal do vácuo, ali a gaveta é mais frequente de ver esse movimento. Então, o raio-x, ou seja, pela parte assim, ele já faz como, ele faz parte da anamnese quase, do exame físico, do ortopedista, então, vai chegar um paciente, por mais que tenha aquelas regras de otal, que a gente fala, se o paciente consegue deambular mais de 5 passos, tem uma idade menor de 55 anos, não tem uma dor em alguns dos maleulos, mas acho que é interessante às vezes alguma fratura, que você não consiga, nesse exame o paciente não está sentindo, eu acho que é sempre válido solicitar o raio-x, as incidências radiológicas que a gente consegue, o ântero posterior, o AP, o perfil, e a amortize, que é 15 graus de rotação interna, você consegue ver se tem um espaço aberto, ou não se tem uma lesão da sintesmose. Então, os exames outros também, aqui na nossa região, a gente pede bastante ultrassom ainda para tornozelo, porém, na literatura, em outros lugares, a gente vê que o ultrassom, ele já não é mais solicitado, até nas literaturas mais recentes, eles quase não falam mais de ultrassom, eles sempre dão enfoque, já, ou seja, a parte radiológica, ainda o raio-x, e a ressonância. Artroscopia, por que a interrogação? Por causa que ela pode ser como tratamento ou até uma artroscopia diagnóstica, mas aqui também ainda nós não fazemos artroscopia diagnóstica, só que a gente tem certeza se realmente tem que realizar o tratamento adequado com a artroscopia. Isso aqui é uma imagem de uma ressonância, a gente está em uma ponderância em T2, ali é onde a gente consegue visualizar, ou seja, aqui o ligamento, ele está íntegro, como eu falei anterior, e aqui ele está roto, que às vezes também na descrição da própria ressonância, a gente pode colocar como parcial, enfim, mas tu consegue visualizar bem que só tem aquele edema ao redor e não tem mais nenhum sinal do ligamento. Então, falando da parte de tratamento, então como a gente sempre falou, o primeiro tratamento é o tratamento conservador, então fazer o protocolo PRICE, ou seja, a proteção, o repouso, a parte de gelo, assim para diminuir o edema, a compressão e elevação desse membro. O uso de órteses funcionais. Eu estava discutindo até com outro dia a respeito do uso das órteses, que a gente ainda tem o hábito de chegar aqui, vamos colocar uma órteses rígida, um RoboFoot, porém, o que se viu? Quando tu começa, que às vezes dependendo tem que ter uma coerência também, o paciente vai chegar, o tornozilo vai estar bem edemaciado, tu não vai ter condições de fazer, ou seja, colocar essa órteses funcional, e sim, tu vai ter que colocar o RoboFoot pelo edema e o paciente vai sentir dor, é difícil de colocar esse tipo de órteses, porém, posteriormente, após uma semana, diminui o edema, é interessante a gente já começar com o uso de órteses funcionais ali, que é o SoftCast, o AirCast, até nas lojas aqui em Criciúma, a gente não consegue encontrar muito o AirCast, é mais o SoftCast. Depois, toda a parte da fisioterapia, a parte da malgesia ali, com ultrassom, laser, e, posteriormente, o fortalecimento muscular dos estabilizadores dinâmicos, como a gente falou, dos fibulares, do tibial anterior, do tibial posterior, o flexor longo dos dedos, o flexor longo do álux, da parte medial, ou seja, e o ganho da amplitude de movimento desse tornozelo e a própria percepção, sendo que a própria percepção também vai pedir para o paciente, posteriormente, para evitar novas entórces, ou seja, tem que fazer esse fortalecimento e a própria percepção e o fortalecimento muscular é de suma importância para evitar novas entórces. E, posteriormente, o tratamento de marcha conforme a tolerância. Então, a parte da fisioterapia, quando ela é bem realizada, o tratamento conservador, ele evidencia uma taxa de sucesso cerca de 80% nas entórces primárias, só que, a gente falando de uma forma global, não global, mas a nível nacional do Brasil não são todos os pacientes que eles têm acesso à parte da fisioterapia. A gente faz atendimento na emergência, esses pacientes vão fazer um tratamento fisioterápico, às vezes, após meio ano, um ano, enfim, então, tudo vai por água abaixo. A gente está falando que seria esse tratamento de uma forma já primária. Você atendeu o paciente, no outro dia, ele já tem o atendimento da parte da fisioterapia. E a lesão do ligamentar, ela pode gerar também estabilidade crônica em cerca de 20% a 30% dos pacientes por uma cicatrização e recuperação insuficiente das estruturas envolvidas. Então, aí que a gente vai entrar com o tratamento cirúrgico. Daí todo mundo questiona, mas o tratamento cirúrgico da parte aguda. Daí a gente vai ver na classificação quando a gente vai entrar para fazer o tratamento cirúrgico da parte aguda. E a classificação é essa de Clanton e McGarvey, que eu tinha falado no início. Então, a tipo 1 é o tornozelo estável aos testes clínicos, geralmente com anestesia, mas a gente também não faz aqui no nosso meio. O tipo 2, o tornozelo é instável com o teste da gaveta anterior. Positivo é o teste de inclinação talar, o tilt test, ou ambos. Daí tu vai fazer uma divisão desse grupo como o grupo 1 e o grupo 2. Sendo que o grupo 1 é o não-atleta ou o paciente mais velho, que tu vai optar pelo tratamento funcional. Porém, o não-atleta, o não-atleta, mas hoje em dia a gente consegue visualizar bastante gente fazendo atividade física, correndo, tanto o pessoal mais novo, mais velho. Então, tem que pensar, pô, o cara corre, o cara anda um monte. Daí, como que tu vai, tu fica, e aí, como vou tratar? Cirúrgico ou não? O atleta ou o paciente de alta demanda, quando tu fizer, tipo assim, o teste for negativo radiograficamente, o tratamento funcional. E quando for, por exemplo, positivo, já fazer o reparo cirúrgico de urgência, assim, por que disso aí? Então, por causa que, geralmente, o que a gente estava, até, é uma lesão, não é uma entorce, né, mas aquele LASMAR, quando ele operou lá o Neymar, ele é um profissional, ou seja, ele tem que trabalhar, então, teoricamente, o tratamento cirúrgico teve que ser o mais rápido, o mais adequado para esse paciente voltar à atividade esportiva, ou seja, voltar ao trabalho. Então, por isso que a gente pensa dessa forma. Então, como eu falei, quando operar, se vai ser da forma aguda ou acrônica, então, o paciente que chegou para ti agudamente com uma lesão complexa do fibro talário anterior, calcânio fibular, às vezes uma lesão da cinesmose associada, que o exame é franco, que tu vê que não vai conseguir ter o fortalecimento só com a fisioterapia, é indicativo tratamento cirúrgico, os atletas e o restante tratamento funcional, porém, aquilo como eu falei, pessoas de alta demanda que fazem atividade física você tem que repensar a respeito e até questionar a própria literatura nos últimos artigos. E esses procedimentos, eles são os anatômicos e os não anatômicos. Essa classificação é de bróximo, por exemplo, ela já é descrita em 1966, ou seja, tu faz o reparo anatômico do fibro talário anterior, tu faz o retencionamento da cápsula, ou tu pode fazer somente com, ou seja, com estrutura mesmo ou com o uso de âncora que a gente faz hoje em dia. Também a gente pode fazer da forma artroscópica, mas também não é bem frequente até por causa que os planos não liberam e o custo do material também é elevado para a gente fazer dessa forma. Então, as outras formas é o tratamento, por exemplo, o IVANS, que tu vai usar o próprio o fibular curto para fazer o tratamento, porém, hoje em dia, a gente consegue também usar sendo que a musculatura fibular ele é um restritor, ou seja, do tornozelo. Então, tu vai tirar de uma área para substituir outra. Por isso que a gente opta para outros tendões para te fazer, por exemplo, o dos flexores que está havendo uma melhor resposta. Também lembrando que esse tratamento não anatômico da parte com ele não não é a mesma estabilidade com respeito aos ligamentos propriamente dito. Então, tu usar, ou seja, o tendão ele não substitui como fosse, ou seja, o ligamento. Fica uma forma muito rígida e muitos trabalhos mostram que a partir de dois anos as pessoas começam com uma dor residual e posteriormente uma artrose do tornozelo. a técnica de Watson-Jones só para mostrar as imagens também e a Crisman-Snook são as mais utilizadas da forma não anatômica porque eu coloquei esse aí, esse estudo do Belanger em 2010 é um estudo com residentes de ortopedia e traumatologia com ortopedistas brasileiros que observam que existe dificuldade no diagnóstico e classificação das lesões ligamentais laterais agudas do tornozelo que não há um consenso quanto melhor opção de tratamento das lesões não só graves de tornozelo mas uma lesão que às vezes ela tem só um estiramento mas a pessoa fica na incógnita como tratar adequadamente. tratamento clínico da lesão ligamentar aguda grave primário tornozelo com imobilizador funcional Aircast é o trabalho do Marcelo Prado ele mostrou melhores resultados funcionais e menor tempo de afastamento das atividades profissionais comparativamente aos tratados com a ordem surpodálica rígida ou Robofood sem haver diferença no resultado da estabilidade articular então essa é como eu havia dito então tu tem que ter um pouco de coerência chega aquele pé aquele tornozelo que está bem demaciado que tu não tem condições de já prescrever a ordem funcional então tu tem que prescreve primeiramente um Robofood e depois posteriormente já para começar com o fortalecimento muscular a gente usa o softcast ou Aircast muito obrigado estou aberto a perguntas obrigado Aplausos